Vou voar, tentar achar meu norte Com sorte te encontro em algum lugar Os anjos me acompanham, mesmo não tendo asas Mesmo assim nunca deixei de voar Vou voar, tentar achar meu norte Com sorte te encontro em algum lugar Os anjos me acompanham, mesmo não tendo asas Mesmo assim nunca deixei de sonhar Me pega olhando pro céu A lua brilha enquanto eu lembro A família é fiel A maioria aí são todos iguais Seus próprios rivais se matam por valores reais Eu acredito nos meus sonhos Hoje sei aonde quero chegar Quero chegar Quem diz que a cortina feche Eu gosto e quero encontrar Quero encontrar Vida foi, então vem Sem medo de voar, acredita Nada é impossível Vocês sinceramente acham que nós mulheres Estamos em mesma quantidade do que os homens no rap? Vocês sinceramente acham que o feminismo É o assunto tão manjado quanto machismo? Só isso que eu queria perguntar pra vocês Pode sentar de vez A ajuda das palavras me traístes Enquanto estive ali Disse que poderia contar contigo quando preciso E de repente você some Olho dos montes ignorando as hipóteses De sua infiel palavra De mascarado tirei a sua máscara Todos viram que a lutar Nunca vem fácil e nunca será O sonho não para, o sonho não para O sonho não para, o sonho não parou Hangando do Renato paljon Enquanto가�se Covid-19 Lem nhưng o infinito человек nos membro do Rock O sonho não para, o sonho não para, o sonho não para, o sonho não Bom, desde que aconteceu, vamos lá no evento mais qualquer Um evento tem uma história, uma história gigante E é muito bom a gente estar aqui hoje depois do teatro reformado Queria agradecer muito o espaço, a direção do teatro Porque fizeram uma obra enorme aqui no teatro Todo mundo sabe que ficou um tempo parado aqui E retornou esse ano em 2017 Então pra gente ver a importância que é Ter um teatro aqui pronto pra gente poder fazer eventos Eventos solidários ou eventos musicais aqui também Então eu queria que vocês mandassem um salve pra galera do teatro aí Que reformou o teatro e deixou ele um bom vídeo, olha Salve, salve aí Muito obrigado Então, queria chamar dois parças meu aqui que vão fazer um som Queria chamar a galera do BGV aí A galera do BGV tá aí ou não? Tá aí ou não? Salve, salve Tom, salve, salve Valtinho Tudo com vocês meus chapas A chuva cai lá fora, reflexões na estrada Desviando dos rótulos, subindo sem escada Faca, fere meu corpo, mas nunca minha alma Na hora da cobrança não adianta pedir calma Trauma, desde pequeno sem saber o que quero Versos sinceros, modernos, busco o melhor pra minha vida É muito mais do que rabiscos no caderno Vivendo no inferno, virtualmente procurando a saída Em vez em nose, um banho, virtualmente procurando a saída Não vai mudar Enquanto o crime sustentar Não vai mudar Os de menor não vão parar Não vai mudar O que eles querem é ostentar Tipaco no bolso e desfilar de raia-bosa Não vai mudar Enquanto o crime suspentar Não vai mudar Os de menor não vão parar Não vai mudar O que eles querem é ostentar Tipaco no bolso e desfilar de raia-bosa Dinheiro traz felicidade e destruição Enriquece vários, mas também mata milhão E nessa corrida quem mais sofre é a coroa Que em dia de visita não aguenta E vem a lona, abraça, choca Estrada é longa, é dura caminhada Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada Estrada é longa, é dura caminhada Quem tem fé tem tudo, quem não tem fé não tem nada Estrada é longa, é dura caminhada Os manos são gangsta, as mina tão bem, se o crime compensa, eu juro que eu não sei. Os manos são gangsta, as mina tão bem, se o crime compensa, eu juro que eu não sei. Pesado na rima igual Ice Glue, me regenerando igual Majin Buu, seu som ultrapassado igual AtoFu, Dari Salt na pista igual Deja Vu, banda, 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 mano eu to sempre de banda, 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 fazendo hit igual pã, vira os manos da ara bem, deixo o centro bolado, som do carro tocando cem, com a minha gota do lado, to no quarto atrás das de cem, lá na vila é sagrado, só confirmado.